Você já pensou em ir em uma batalha medieval? Vem que a gente te mostra como que é. Meu nome é Raquel Faroff, eu moro no Canadá há 4 anos e hoje nós vamos conhecer um lugar de batalha medieval. Esse lugar se chama Medieval Times Dinner e fica localizado em Toronto. Assim que você chega, eles te dão um chapéuzinho. Nesse chapéuzinho são as cores do time que você vai torcer. E ele também tem relação com o local que você vai sentar na arquibancada. O show começa com os cavaleiros se apresentando e ele também conta com uma rainha e toda uma encenação teatral muito bacana. O bacana desse espetáculo é que além de você assistir toda essa competição medieval, eles também servem comida. Primeiro é servido uma sopa com pãozinho enquanto todos os cavaleiros estão se apresentando. Quando o cavaleiro da sua torcida aparece na arquibancada, todo mundo vai à loucura. Após a apresentação de todos os cavaleiros e após servir toda a sopa pra toda a galera no auditório, começa uma apresentação que eles mostram os truques ensinados aos cavalos. Em seguida tem a apresentação com uma ave de rapina que ela voa bem pertinho da gente. E aí eles começam a servir o jantar. E uma curiosidade desse jantar é que não tem talheres. Você tem que comer igual na época medieval. E vem um super pedação, uma colchona de frango, mais um milhozinho também. Muito bem servido e como vocês podem ver, minha amiga ficou feliz. Tô aí mostrando pra vocês como eu fiz pra comer a minha colchona de frango. Eu ainda dei um pedaço pro pereirão porque eu não tava aguentando comer tudo e mesmo assim infelizmente sobrou. Eu fiquei com vergonha de perguntar se podia levar o resto pra casa, mas... acontece. Quando o jantar tá rolando, a apresentação não para. E após todos finalizarem o jantar, começa a ser servido a sobremesa. Quando a sobremesa chega, já tá perto do finzinho do show. E aí, durante a batalha, cada um vai sendo eliminado até, óbvio, sobrar o ganhador. E como é um espetáculo de teatro, eles sempre tentam alternar qual vai ser o time vencedor daquela noite. Infelizmente, o nosso time não foi o vencedor nesse dia. Eu achei que é uma diversão maravilhosa pra toda a família, principalmente pras crianças. O valor do ingresso pra adultos é em torno de 70 dólares e pras crianças, 50 dólares. Eu achei a comida maravilhosa, principalmente a sobremesa. Agora, comenta aqui se você gostou de saber e se você iria nesse lugar também com a sua família.